Fala povo! Beleza? Estamos aqui depois de algumas férias Pode ver que eu sumi um pouco do YouTube Mas agora eu estou voltando freneticamente Bom, é lógico que eu tive que parar Porque aqui o que gira A tal da química estava um pouco movimentado Você pode ver que tem essa novidade aqui agora Esse quadro Vocês vão ver um pouco mais daqui a pouco Vai dar para fazer algumas aulas, algumas dicas Para vocês direto daqui Que é muito mais fácil de gravar É muito mais tranquilo do que usar Só a lousa digital que eu estava usando Mas enfim, o papo não é esse hoje Vamos falar da continuidade Daquilo que eu estava falando lá atrás Naquela sequência de vídeos que eu montei para vocês Lembra? Se você não viu ainda, vai no site do Atal da Química Vai em ataldaquímica.com.br Barra E traço books B O O K S E baixa o seu ebook De como estudar química Ele é a solução dos seus problemas? Não Mas ele te dá algumas dicas que podem te ajudar A ter uma solução para os problemas Enfim Eu com dó há muito tempo Fica que algumas coisas são bem marcantes Eu vim falando isso nos outros vídeos Que os alunos às vezes expiram nisso E não conseguem estudar química e direito Porque ficam assim, vamos dizer Travados nesses pontos né E eu falei já de alguns pontos importantes O nosso último ponto hoje É o ponto que eu sempre ouço Muito xingamento quando eu falo Na sala de aula Que é que você não precisa estudar horas e horas O povo que faz medicina Principalmente fica P da vida comigo Acha que eu estou zoando com a cara deles E não estou na verdade Eu tenho convicção plena De que você não tem Tem que estudar horas e horas e horas Se matar Tem de que se vangloria disso Acha o negócio bonito Pô Assim da parte do esforço Eu acho bacana sabe O cara está se esforçando Mas é o cara deste Por exemplo De fazer esporte De malhar, jogar bola Sei lá De sair com alguém que ele gosta De se divertir De ir no cinema Sei lá O que você gosta de fazer Tem gente que acha que em anos de vestibular Tem que parar tudo e ficar só por conta de estudar E se matar de estudar É verdade? Não, na minha opinião Não Não dá para fazer tudo diferente Por quê? Porque eu defendo Tem uma outra variável Que não é o tempo Que é tão importante para o estudante Quanto a variável tempo Tá? Então o que eu vejo no geral? Todo mundo enxerga Que a única variável importante É T É tempo de estudo Só que O estudo Na minha visão É um Vamos dizer assim É algo multifatorial Ele tem vários Vários fatores Várias variáveis Que interferem nele O tempo de estudo é um Óbvio Você não vai estudar 10 minutos por dia E ter sucesso Por favor Tá bom senso pessoal Eu estou falando aqui De extremos Tá? Não é você estudar 10 minutos Nem estudar 15 horas por dia Que vai te ajudar Mas eu tenho a vivência pessoal Disso Tá? Eu vou contar uma história Para vocês agora Minha Eu fiz dois vestibulares Três vestibulares Eu passei nos três Eu com 16 anos Fiz vestibular para história Eu fiz história Tá? Eu fiz um período de história Tenho vários amigos Que se formaram lá Alguns que trocaram de curso Depois Enfim E eu fiz um período Acabei o período Passei nas matérias Só que eu não gostava do curso Então Eu saí Fui para outro curso Que foi química Só que nesse ano Que eu fiz vestibular para história Eu estava assim Com vários cursos em mente Estava com medicina História Química Física Engenharia E tal Eu estava doidão Porque eu gostava de todas as matérias E eu falava assim Eu não vou me matar Então eu fazia cursinho de manhã Que era um cursinho integrado Com o terceiro ano Mas que era bem cursinho mesmo Sabe? E na tarde Eu chegava em casa No meio da tarde Almoçava Dava uma cochilada Assim de 15 minutos mesmo Tá? É só para Botar o corpo no lugar Que eu gosto de falar E depois que fazia a digestão Eu ia direto para a academia Ia malhar E foi quando eu comecei a malhar Eu malhei 10 anos direto Depois disso, tá? Estou voltando agora Fiquei parado Mas Era bom Porque O malhar para mim Era minha válvula de escape Então na hora que eu chegava na academia Eu malhava 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 demais não Uma hora Uma hora e meia Pegava a bicicletinha Voltava para casa Eu lembro que tinha A malhação era 5 e meia da tarde Nessa época Isso foi em 2002 Então eu chegava Tomava um banho Eu tomava café assistindo malhação Que era de 5 e meia a 6 E 6 horas 3 horas em ponto Eu me trancava no quarto Desligava a televisão Desligava a rádio Qualquer Não tinha celular Não tinha celular Não tinha celular Como é hoje em dia Ele só ligava E mandava mensagem Ficava totalmente off Enfurnado ali Estudava até as 9 De 6 às 9 Mas essas 3 horas Na minha visão Elas valiam por 6 ou 8 horas Porque era alta qualidade de estudo Eu estava totalmente focado Eu tinha uma planilha do que fazer Eu sabia o que eu ia estudar naquele dia Até onde eu ia E eu metia a cara E não parava Só que como eu estava muito focado E não parava para mais nada Aquilo rendia horrores Então o que eu comecei a notar? Esse papo Todo mundo na minha época Falava para estudar horas e horas E esse papo Estudar horas e horas Ele realmente Se você tem uma base fraca Se você tem muita estiguidade Você tem que estudar mais tempo Obviamente Mas o mais tempo Não é o fator essencial É a qualidade que você faz Então hoje em dia É outra coisa O que eu recomendo para você Pegue horas de estudo Com alta qualidade E você pare tudo Parar mesmo Não veja o whatsapp Não veja facebook Determine horas no seu dia Para ver isso Assim Eu conheço caras Que tem Empresários Empresários Ganham dinheiro Com conteúdo online E ganham muito dinheiro E que eles tem horários específicos Para poder ver whatsapp Ver e-mail Temos chegado ao cúmulo de ver e-mail Uma vez por semana Você tem ideia Que é o que você Não estou falando Não estou falando Que é uma questão de certo Ou estou errado Eu acho que também Não tem que ser tão radical Mas botar um horário Para você fazer a coisa Também Assim no tempo na idade de vocês, eles são novos, a gente quer entrar no Whatsapp, ver o Instagram, tudo isso, mas pega uma hora para isso, não fica o dia inteiro escravo disso, eu falo por mim que eu também tenho que me policiar em relação a isso, que eu gosto muito de Facebook, gosto muito de Instagram, gosto muito de Whatsapp, só que eu tenho tentado agora me policiar um pouco mais, ficar mais travado para poder as coisas renderem mais ao meu redor, e tem sido assim, maravilhoso, porque eu tenho sentido só de fazer essas pequenas mudanças, então foca, cria horário para tudo, se você cria horário para tudo você tem tempo de fazer tudo, essa é a sacada que eu tenho para falar para vocês hoje, então não tem que se matar em anos de estudar, você consegue estudar sim, fazendo o que você gosta, se divertindo, contendo um pouquinho de endorfina bacana para você, e não ficando estressado, ou naquela, de pegar uma cordinha, um chicotinho e começar a se flagelar, porque ah, eu vou estudar até me matar, tá por fora, assim, você tem que se esforçar, tá, não estou falando o contrário, esforço é necessário, sacrifício e flagelo, eu acho que não, isso é opcional, então se você não quiser fazer isso, eu acho que é uma boa saída, e aí, desculpa, não importa se você faz cursinho online, cursinho presencial, colégio, se você está no terceiro ano, no segundo, na primeira, na etapa séria, não importa, tá, o que importa é que, se você cria um jeito de gerenciar o seu dia de acordo com as suas necessidades, os seus horários, você consegue ter um tempo de estudo mais proveitoso, e aí, quando você tem um tempo mais proveitoso, tudo se encaixa no seu tempo, e você consegue fazer isso render muito mais, beleza? Essa era a última dica do livro, se você não viu o livro ainda, basta ir lá, aquilo de graça, tá, não custa nada, eu acho para a pena, ele é curtinho, eu não enchi muita linguiça nele não, você consegue ler ele numa boa, e se você gostou desse vídeo, e gostou desse canal, e viu outras coisinhas por aqui, tem questão de Enem, tem dica, escreve, se você não gostou, tudo bem, tá certo, valeu, obrigado por ter assistido de qualquer maneira, e valeu a intenção. Agora vai começar uma nova fase, na tela da química, aqui no canal, eu vou começar a postar mais dicas e mais comentários como esse, para te ajudar a ter um melhor rendimento de estudo, porque eu vejo que geralmente as pessoas sabem o conteúdo, só que se embanando na hora de botar isso em ordem, e também a cabeça, às vezes, atrapalha, o psicológico, tal, muita coisa, pressão, natural, e tem como controlar, tudo tem como ser controlado, e gerenciado, controle é uma palavra muito forte, gerenciamento é melhor, porque você não está no controle, obviamente, mas você está conseguindo saber, ou tendo noção do que acontece ao seu redor, e do que acontece contigo, beleza? Show de bola então, obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima pessoal, valeu!